Olá, pessoal da disciplina de Direito Internacional Público. Hoje a gente está aqui para dar umas dicas para vocês em relação à prova da segunda unidade, né? Então vamos a ela, como dizia meu avô. Bem, pessoal, primeiramente a prova de vocês vai seguir o mesmo estilo da prova anterior, né? Vai ser uma prova que tem um tema dissertativo, e vocês vão ter seis temas dissertativos à disposição de vocês para vocês responderem um, tá? Só respondam um. Tenham cuidado, pessoal, com essas instruções. Eu sei que é muito chato ler instruções, mas eu tirei ponto de todo mundo que não obedeceu essas instruções, tá? Então estejam atentos a isso. Primeiramente, escolha e disserse sobre um dos temas. A avaliação vai totalizar dez. Para os alunos que integraram grupos de seminário nessa unidade, a nota será dividida por dois e acrescida com a nota obtida no seminário. Mas eu sempre corrijo a nota valendo dez, aí eu divido, né? Eu acho que é mais justo você adotar um critério para todos, em vez de corrigir uns valendo dez, outros valendo cinco, né? Corrigir todo mundo valendo dez e depois divido. Outra coisa, quem não fizer seminário, nem na primeira e na segunda unidade, de qualquer forma, eu vou descontar cinquenta por cento da nota. Obedeça a formatação, pessoal. Quem não obedeceu, eu tirei alguma pontuação. Claro, proporcionalmente, né? Toda a punição que eu aplico sempre é proporcional. A resposta deve ser feita em, no mínimo, quinze linhas e no máximo vinte e cinco. A fonte tem que ser areal, tamanho doze, negrito, espaço 1.0, exclusivamente em formato Word ou PDF. Eu só aceito resposta em formato Word ou PDF. A resposta pode ser feita nesse modelo de prova, nesse espelho ou num único arquivo à parte. Se vocês fizerem no arquivo à parte, eu peço por favor que coloquem o seu nome, identifiquem a prova. Claro, tem como eu identificar muita gente que não coloca o nome. Isso dá mais trabalho, a gente tem como fazer, sim. Mas façam, sempre é bom, sempre é mais seguro para vocês identificarem a sua prova, tá? Então, se fizerem numa folha em branco, identifiquem. E sim, não será considerada a resposta em formato de comentário do mudo, apesar que eu acho que ninguém mandou assim na unidade passada. Todos fizeram em PDF ou Word. Teve muita gente que esqueceu o nome, principalmente aqueles que fizeram numa página em branco, né? Esqueceram o nome. Então, não esqueçam, por favor. A resposta, ela deve ser realizada em formato dissertativo, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão, conforme a redação do próprio aluno, utilizando as suas próprias palavras. Então, é uma dissertação, a dissertação tem que ser escrita com a redação de vocês, e tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha, pessoal, introdução, desenvolvimento e conclusão não é para você colocar os tópicos assim, com o nominho. Introdução, desenvolvimento e conclusão, não. Isso aqui não é um artigo científico, tá? Isso aqui é uma dissertação. É para você ter esses elementos em parágrafos, mas sem colocar essas palavrinhas. introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Erros de digitação, português, ortografia e pontuação implicam em redução proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Então, todo mundo que tiver erros desses aqui, acertação, digitação, né? Português, ortografia e pontuação, eu vou descontar. Inclusive, ninguém tirou 10 na acertação. Primeira unidade. E tem uma semana, viu? Então, não tenho dúvida. Claro, eu vou carregar na correção. Vai ficar uma semana para vocês fazerem. Então, caprichem. Outro erro que teve, foi muito comum, é que muitas provas não tinham conclusão, tá? O aluno, assim, não dava tempo e ele deixava para lá. Tirei ponto do mesmo jeito. Então, se planejem. Tentem encaixar nessas 15, 25 linhas a introdução, desenvolvimento e conclusão. Coloca um parágrafo para introdução. Pode ser curtinho. Faz o desenvolvimento, divida ali os dois, três parágrafos e faça um parágrafo curto de conclusão, tá? E aí, um assunto muito importante. Respostas copiadas total ou parcialmente de provas de outros estudantes, de livros, da internet ou de quaisquer outras fontes serão punidas com redução total ou proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Das 300 provas que eu corrigi na primeira unidade, acho que tiveram as quatro. que realmente estavam copiadas dos colegas. Não faça isso, gente. Quer ajudar o colega? Ajude de forma inteligente. Você pode até corrigir a dissertação dele, mas não empreste sua dissertação para ninguém. Eu vou descontar, eu vou ler todas as provas. Vai ser descontado. Não tenho dúvida disso. O professor pega. Eu corrijo. Por favor, não façam isso, tá? Tenham cuidado. Façam, gente. É tranquilo isso aqui. Basta que vocês deem uma lindinha para vocês conseguirem fazer. Então, eu peço. Citações diretas não são permitidas mesmo da legislação nacional e internacional. Teve gente que fez. Tem gente que acha que legislação é uma coisa especial, que não precisa ser citada, não precisa fazer nada. Não, gente. Isso não existe, tá? Legislação tem que ser citada como qualquer outra referência. E, nesse caso aqui, citação direta não é permitida. Aí tem ela. Não, mas era da legislação. Sim, mas nem da legislação é permitida. É outra citação. Citações indiretas são permitidas. O que é citação indireta? É aquela que você escreve com as suas palavras o que o autor disse. Citação direta que você copia literalmente, né? Citação indireta são permitidas. Ou seja, aquela citação no qual você escreve com as suas palavras o que o autor disse, desde que mencionada expressamente o nome do autor ou a entidade e ano da publicação. Caso mais um tema de citação seja realizado, somente a primeira resposta eu vou considerar, né? Esta avaliação deverá ser entregue unicamente através do Moodle, não sendo admitida por e-mail ou redes sociais em nenhuma hipótese. Se tiverem problemas para responder, procurem o suporte. E se for de última hora, não me responsabilizo, até porque a gente deixou a prova uma semana para você responder. Então, tenham cuidado, não deixem para enviar no último dia. E principalmente na última hora, não. No caso de utilização de referências além das sugeridas, citem expressamente no final do trabalho conforme a BNT. Então, se vocês pesquisarem outra fonte, cite conforme a BNT no final da prova. A desobediência essas normas, né? Essas instruções podem levar à redução total ou proporcional da nota a critério do professor. E caso o estudante perca o prazo de envio dessa prova em até 24 horas depois do término, vocês podem requerer uma segunda oportunidade para mim sem custos a partir do meu e-mail institucional emersonacisa.edu.br Então, basta pedir que eu envio sem custos. Isso aí é para quem teve algum problema na hora do envio, né? Eu não vou receber prova atrasada até porque eu dou essa oportunidade. A avaliação vai seguir o mesmo modelo porém não tem opção de escolha de questões. Apenas um tema dissertativo, tá? E após esse prazo de 24 horas deve ser solicitada a segunda chamada de acordo com as normas da nossa instituição. Pronto. Tenham cuidado, pessoal. Sigam essas instruções, tá? E agora vamos comentar e dar dicas sobre os temas de dissertação. Primeiramente, o primeiro tema é a personalidade jurídica da pessoa no âmbito do direito internacional assunto do ponto certo e direito internacional. Sobre esse tema, pessoal, é o seguinte. O que eu tenho a dizer para vocês? Primeiramente, essa questão da pessoa natural existe uma posição majoritária no âmbito internacional que considera, né? Não vou dizer que considera sobre esse assunto. Mas existe uma posição minoritária importante também. Eu peço que o ideal seria, eu penso, melhor dizendo, não eu peço, eu penso que o melhor seria abordar as duas questões. A posição majoritária e a posição minoritária que também é importante. A pessoa natural possui ou não personalidade jurídica no âmbito internacional. É essa a questão. Então, qual é a posição majoritária e falem também da posição minoritária porque ela é importante. Segundo tema, né? Responsabilidade internacional e a pandemia do coronavírus com a V19 assunto do ponto 8 responsabilidade internacional. Sobre esse assunto, daria para vocês, assim, colocar alguns destaques em relação a essa questão da pandemia do coronavírus. É possível estabelecer uma responsabilidade internacional, por exemplo, da China ou mesmo daqueles países que não tomaram as devidas providências, como deveriam. Eu recomendo aí a leitura do meu artigo que está disponível no exercício complementar da segunda unidade no qual eu discuto isso, foi publicado ano passado, em junho já, eu já publiquei esse artigo, falando sobre essa questão, analisando essas possibilidades, mas basicamente é o seguinte, tem a responsabilidade da China e se ela tem ou não responsabilidade, da própria OMS pode ser considerada também, e dos países, se há alguma culpa concorrente ou não, também citem aqui qual seria a modalidade e responsabilidade internacional na pandemia, se ela é objetiva, se ela é subjetiva, se ela é integral. Pronto. O terceiro tema de dissertação é direito do mal, pré-sal e a zona econômica exclusiva brasileira, que é o assunto do ponto 9, o território, o espaço aéreo, o direito do mar e o domínio público internacional. Nesse assunto, pessoal, é basicamente abordar algumas questões sobre direito do mar, né, e aí falar um pouco do pré-sal que fica na zona econômica exclusiva brasileira, mas que ultrapassa, considerando a questão da plataforma continental, como é que fica a posição do Brasil dentro dessas áreas que ultrapassa, se o Brasil pode permitir para aumentar essa zona econômica exclusiva, qual é o lugar competente para isso e falar um pouquinho da convenção sobre direito do mar de Montigo Bay, na Jamaica. Pronto. Isso do ponto 3. O ponto 4, que inclusive em termos de OAB para o pessoal de direitos, né, é aquele que mais interessa, e para o pessoal de RI, porque trabalham com muitas entidades que atuam em prol de refugiados, de pessoas que recebem asilo, esse ponto 4, esse ponto 10, perdão, é extremamente importante em relação a essa lei de migração. Então, o quarto tema de dissertação seria as principais mudanças trazidas no ordenamento jurídico brasileiro pela lei de migração, que é a lei federal 13.445, 2017. Gente, essa lei de migração, ela trouxe algumas mudanças, né, para o nosso ordenamento jurídico brasileiro em relação à lei anterior, que era o Estatuto Estrangeiro da época da ditadura. Basicamente, vocês destacarem aí quais são as mudanças e, por exemplo, a questão dela estar de acordo ou não com a Constituição Federal de 88, com os principais tratados sobre direitos humanos que o Brasil faz parte também. A quinta, questão, seria a carreira de agente diplomático no Brasil, falar um pouquinho sobre a carreira de agente diplomático no Brasil, como é que ela se organiza, se quiser pode falar um pouco da diferença dos dois tipos, né, consulhos e diplomatas, e comentar um pouquinho sobre essa carreira que é muito concorrida, muito importante, né, no nosso país. O ponto C, da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, TPI em face do Brasil, assunto do ponto 12, Direito de Guerra, nosso último assunto, né. Pessoal, sobre esse assunto aqui, é importante destacar a questão de que vocês devem abordar um pouco como é que o Brasil submete a jurisdição do TPI, a questão da Emenda Constitucional 45-2004, sobre esse assunto, pode até problematizar se alguns casos que houveram, principalmente denúncia do que eu até falei isso em sala, né, alguns casos em que Bolsonaro foi denunciado, junto ao TPI, se aquilo tem alguma possibilidade de prosperar ou não, então, se vocês quiserem procurar informação sobre o assunto, eu recomendo a BBC Brasil, inclusive eu vou disponibilizar para vocês, sobre a BBC Brasil, que é em português do Brasil, né, eu vou disponibilizar um vídeo muito bom, eles explicando o conflito palestino, tá, eu não sei se eles têm vídeo, eu posso até procurar, se eles têm vídeo falando sobre essa questão das denúncias que o presidente sofreu no TPI, se eu achar, eu posto também, no Moodle, né, pronto, essa seria o sistema, vocês escolhem um, respondem aqui, pode ser aqui ou pode ser numa folha à parte e dediquem a respeitar das limitações de formatação, as referências sugeridas são os livros de Deobranda Ciole atualizado pelo Paulo Borba Casella, já tem a edição 2021, viu, na biblioteca digital da SES tem, biblioteca digital da SES está atualizada, cuidado com livros anteriores a 2018 na segunda unidade, principalmente em relação ao assunto do ponto 10 de lei de imigração, aí não fala, que a lei de imigração é de 2017, então, só os livros a partir de 2018 abordam ela. E aí, pessoal, nós temos o livro do Mausoli de 2020, muito bom, é o melhor de todos, e por último, o livro do Rezeque de 2018, a biblioteca digital, graças a Deus, tem os livros, também vocês podem usar, eu vou colocar, pronto, eu tinha esquecido, mas aí eu vou aproveitar aqui e vou colocar a lei de imigração, sim, porque a lei de imigração é necessária que vocês estudem, e aí eu vou colocar o link dela, vou até conferir se o link não está quebrado, o link da lei de imigração, do ponto 10. Eu tinha esquecido de colocar aqui na prova, porque também é uma referência, vocês podem pesquisar a lei no site do Planalto, está lá disponível, deixa eu colocar aqui logo, e conferir se esse link não está quebrado, às vezes o link fica quebrado, pronto, é a lei de imigração, que é a lei 4 mil, aliás, 4 mil não, 13.445 2017, e vamos ver aonde é que ela está no site do Planalto, se esse link está o correto, senão eu coloco aqui o link corretinho, para que vocês possam acessar facilmente. Perfeito, esse link aqui que eu vou postar, que eu coloquei agora, como vocês estão vendo, ele vai dar diretamente lá, e aí, gente, tá, é só tranquilidade, então pesquisem. Pessoal, é isso, a prova de vocês, como eu, vocês estão vendo, não tem nada de difícil, sigam as instruções, tá, a prova não está no sentido de prejudicar vocês, mas é uma prova que dá para responder tranquilamente, principalmente, considerando que vocês têm uma semana para responder. Então, é isso, pessoal, boa sorte para vocês, e até a próxima. Tchau, tchau,